Eu vou ler para vocês rapidamente aqui quem é a professora, todo mundo já sabe, mas ela é psicoterapeuta especializada em terapias de vidas passadas, professora e escritora, além de uma palestrante consagrada. Então, com todos vocês, por favor, professora Sérgio. Bom, eu queria primeiro agradecer a essa direção desse espaço que eu admiro e, como o Ben falou, desculpa, não é a terceira idade também. Ivan, Ivan. Ivan, eu estava achando que era Armando. É loucura, desculpa. Perdão. E o comandante cristiano e comandante Ivan e todos que trabalham nesse espaço, porque essa diversidade, eu acho que é o que vai determinar o caminho da luz para todos. Trazer toda a diversidade para descobrir e debater os temas que estão assolando o mundo nesse momento. Quer dizer, como o tema diz, estamos prontos para o mundo que nos espera, quer dizer, ele já está aqui configurado, né? Esse mundo em que nós precisamos pensar muito, refletir muito sobre isso. Qual é esse mundo que a gente fala que nos espera e que já está se configurando? É um mundo de dualidade que está se dissolvendo. Nós vivemos milênios aqui entre sombra e luz, bem separado, bem distinto. Ou você era da sombra ou você era da luz. E esses seres vieram se desenvolvendo, alguns remitentes, insistem em permanecer na sombra, mas como dizia Ramatiz e tantos outros luminários, através da psicografia de Chico e de tantos outros também da filosofia oriental e das palavras de Jesus, depois do segundo milênio haveria uma idade da Terra que não permitiria mais essa convivência da sombra, só haveria a luz. E quem estivesse atrasado e insistindo em permanecer nas sombras, teria que passar para um outro estado, um outro planeta, para poder recomeçar a coisa que muitos de nós já fizemos. Nós viemos todos, a maioria das estrelas. Nós estamos aqui há milhões de anos, parece que 25 milhões aproximadamente. E nessa longa caminhada kármica, entre mortes e renascimentos, nós viemos aprendendo uns mais rapidamente, tem sempre uns mais apressados, outros mais lentos, reflexivos, mas todos viemos aprendendo. E nesse momento tem uma triagem no sentido de quem quiser pode ascender mais rapidamente. E eu digo isso porque no meu trabalho, os últimos cinco anos, e sobretudo nos últimos três anos do início da pandemia, a velocidade, a ressonância Schumann foi assim assombrosamente acelerada. Coisa que a NASA chegou a constatar, não sei se todos ouviram, leram, mas houveram saltos, parece que de 8% para 35% e 47% na velocidade da ressonância Schumann. Então, quem está atento, é evidente, mas é evidente que as coisas estão mais rápidas, mais aceleradas. Tanto a sombra que insiste em permanecer, ela está cada vez mais rápida na sua predação, que fica claro para todo mundo. A gente vê nos governos, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, como falou o coronel Ivan, essas lideranças estão ficando bem claras de que lado você está. O público não precisa refletir muito para perceber que isto é óbvio, que não procede, que não faz sentido. E aquilo ali tem coerência. É por causa dessa separação que eu observo, e eu gostaria depois, quando a gente trocasse ideias, que vocês também falassem do que vocês percebem nessa questão do tempo, do espaço e da realidade que está se apresentando, mas separadamente essa dualidade. O que é sombra fica claro e evidente. E isso dentro de nós. Se nós observarmos, quem está optando pelo autoconhecimento, por se auto-observar, começa a ver o quanto de sombra existe nos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E isso, na observação diária, a primeira reação é a gente negar, porque a cultura, a civilização diz, isso é feio, é bom ser bom, é horrível ser mal. Então, nós crescemos querendo parecer sempre para o outro, como perfeitos, inatingíveis e tudo mais. Mas agora nós temos a oportunidade. E quase que, vamos dizer assim, o direito divino de aceitar nossa parte escura, nossa parte sombria, nosso lado não tão aceito socialmente. Porque a partir disso é que nós vamos conseguir transformar em luz. Porque essa parte sombria, pela psicologia, nada mais é do que aquela parte que não cresceu, aquela parte que ficou guardada no corão do inconsciente. E esse porão do inconsciente não cresce. A gente fica na escuridão. E a gente desenvolve o lado racional, o lado profissional, tudo isso. Mas quando chega nas relações afetivas, nas relações pessoais, você não consegue dar conta. Vocês concordam com isso? Que é a parte mais difícil. E por quê? Porque nós deixamos lá no porão. Então, a psicologia transpessoal e várias outras práticas, ferramentas de autoconhecimento, trazem o contato da sua luz, da sua lucidez, que é o que nos define como seres conscientes, fazendo parceria, indo lá buscar aquela criança que não cresceu, que só comete atos absurdos e, vamos dizer assim, censuráveis, e você deixar sair pouco a pouco e acompanhar esse crescimento. Quer dizer, quando você se surpreender cometendo um pensamento e, às vezes, até uma ação, que você não aceita, não acha que vai te apresentar alguma coisa e que vai prejudicar alguém, seja uma palavra, uma atitude, você primeiro tomar consciência de que você não aceita isso, mas que você acolhe essa fraqueza. É só acolhendo a sua própria fraqueza, a sua própria sombra, que nós poderemos nos preparar para esse mundo que está chegando e configurando. Porque é um mundo em que a luz vai prevalecer. Ao inverso do que foi até agora, a sombra sempre foi mais evidente, porque a humanidade terrena sempre teve a sua sombra mais evidente, pessoal. E o mundo de fora reflete o mundo da humanidade interna, o mundo interno da humanidade. A gente configura nas nossas ações, no mundo externo, aquilo que somos e sentimos e privilegiamos. Então, eu acho que o autoconhecimento é a palavra-chave, número um. E não precisa fazer nenhuma grande terapia, é a intenção de se conhecer sem censura. Não vou censurar, posso censurar os atos, mas os pensamentos e sentimentos eu vou acompanhar, eu vou ajudar a crescer. Entende? Então, essa é a primeira dica para a preparação para esse mundo que está configurado. Eu acho que todos aqui já devem ter pensado nesse mundo que está se apresentando. Alguém não pensou ainda? Alguém ainda sente que está igual há 10 anos atrás, 20 anos? Não, você também? Você acha que não está? Não está, não está. Não está, não está. Muito bem. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu, particularmente... Não, eu ativo as suas palavras, porque eu, às vezes, me sinto estranha no ninho. É a palavra que me... Esse sentimento. Exatamente. Então, depois, no final, todos terão a oportunidade de levantar o dedo e dar a sua participação, só compartilhar, compartilhamento. Agora, esse sentimento de estranha no ninho é justamente um sentimento que muitas pessoas têm quando começam a perceber que tem um programa de evolução a ser feito internamente e que aquilo que está fora não é, vamos dizer assim, a resposta. Então, você tem um trabalho aí de se melhorar até para espalhar essa mudança sua ao seu... Entende? Porque eu tinha e tenho um mestre que eu sempre, no início da pandemia, quando eu fiquei muito assustada com o que eu estava percebendo na televisão, na mídia, lendo o que se passava no mundo, e eu pensei, nossa, isso vai ser um verdadeiro inferno que está se construindo. E um mestre meu, que se comunica sempre, intuitivamente, dizia, calma, calma, entendeu? Vai com calma, porque isso é só a ponta do SBL, mas isso é o caminho da solução. Ele deixa vir, está purgando o que está fora e todos devem seguir o caminho de purgar eternamente as suas questões mal resolvidas do passado. E com isso eu fui informada de que o karma tem a oportunidade de ser libertado dessa transição. Por quê? Porque existem grupos imensos de seres terrenos, evoluídos, encarnados ou desencarnados, e seres estelares. Ele mostrou umas cenas que é incrível, porque esses seres estão todos, alguns ensinarem, porque o Daniel e o Ivan falaram da palestra que vai ter de ufologia, esses seres, entende, interestelares, que não são dessa nossa galáxia, muitas das várias outras galáxias, muito mais evoluídas, que estão, assim, emocionados e querendo assistir e participar dessa evolução, essa transição da Terra e da humanidade terrena. É um momento único. Para a espiritualidade maior, esse é um momento único. E como eu gosto de trabalhar com a ciência e a espiritualidade, eu comecei a descobrir que a ciência da espiritualidade é que nos guia, ela é avançadíssima, e a gente não consegue nem imaginar o que temos. quando eu trabalhei no grupo de pesquisas de materialização de espíritos para a cura, no grupo do Lado de Frei Luís, isso foi de 1990 a 2004, eu tive a oportunidade de levantar perguntas, de aprender, perguntando, inclusive, sobre os efeitos que aconteciam, porque não é que todo mundo se curasse, aí é que está a coisa. Muitos procuraram e encontraram uma boa morte, porque conseguiram apaziguar os seus conflitos, as suas revoltas, e, provavelmente, numa próxima reencarnação, já estarão com o perispírito mais apurado, menos conflituado, porque o perispírito, onde a doença começa, é a forma do nosso campo emocional e mental, aquele que a gente leva para entre vidas e depois reencarna e traz. Se ele está muito perispírito, já chega ao perispírito. Certo? Então, essa experiência com materialização e cura me colocou em contato com seres terrenos e também extraterrenos que traziam aparelhagem visivelmente materializadas com cristais quânticos que emanavam luz, que só agora eu ouço falar, nesses últimos cinco anos, eu ouço falar através de palestras de psicografias, entendeu? De seres, de equipamentos que trazem cura física porque curam o perispírito. Agora, por que que algumas pessoas não se curam nem fisicamente, tão pouco emocionalmente como gostariam? Porque é preciso ver a intenção de desapegar-se de alguns padrões e crenças. Para você se curar psicologicamente, emocionalmente, mentalmente e fisicamente, que é a última porta do desequilíbrio, você precisa estar disposto a desapegar de crenças. Por exemplo, você acredita que você não merece felicidade. É uma questão da baixa autoestima. Então, você terá dificuldades em acessar a sua autoestima que é importantíssima e merece luz e merece a cura. Não é ninguém de fora que vai te dar essa verdade e essa crença. É você que tem que conquistar isso. Mexendo, burilando a baixa autoestima, ouvindo quando você diz, não, mas eu não vou conseguir isso. Não, mas isso não é possível para mim. Essas crenças impedem que você se cure, impedem que você se transforme. Entendeu? Então, começar a se conhecer um pouco e se libertar dessas crenças que vêm, às vezes, nascem na infância atual, mas às vezes, vêm já várias vidas. Entende? Com sensações que você aprendeu ao de ser perder o corpo físico, de que você seria impotente, de que você não conseguiria dar conta de uma realidade, entende? Da frustração. Então, o primeiro, o segundo passo seria justamente o autoconhecimento. Estar em contato é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Está tão perto e tão longe esse processo que é se prestar atenção, se dar esse direito de estar se observando no tempo presente e no dia a dia. Seja quando você está sozinho e pensa, seja quando você está em contato com alguém, conversando, seja quando você age. Observar-se sem censura, observar-se simplesmente. Entende? por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou dizendo isso que talvez magoie aquela pessoa? E você vai ter respostas, você vai perceber que às vezes você está se sentindo inferior, que às vezes você está se sentindo incapaz. Entende? E aí, você vai observando como você reage na vida e vai substituir por ações. Por quê? A neurose é reação e está muito distante da ação. A ação é construtiva. A reação é destrutiva porque ela te afasta de você mesmo. Ela se defende do outro, dando um valor ao outro maior do que o seu. Então, essa é a segunda dica. Eu acho que a gente pode tentar treinar no dia a dia. Então, voltando à questão da sombra e da luz nesse momento da humanidade, eu gostaria que vocês refletissem de que forma vocês pensam se adaptar a esse mundo que está crescendo aos nossos olhos. O coronel Ivan falou dessa matriz, desse modelo externo mundial de que, de um lado, tem os que vão vencer e outros que serão derrotados. A gente sente isso no Brasil, sente isso no mundo inteiro. Então, agora, tem os que estão disputando poder a qualquer preço. O poder da tecnologia, o poder do dinheiro e, por trás disso tudo, os grandes banqueiros financiando os conflitos mundiais para que eles possam se manter no poder, financiando as ideologias, financiando a política e é por isso que, vamos dizer assim, eu tenho um amigo que diz, não, mas isso está no mundo inteiro, é por isso mesmo, porque tem uma ordem, um grupo que espalha esses valores e que, vamos dizer assim, conduz isso e a maioria ainda não despertou para perceber que é uma manipulação, entendeu? E que nós, se não despertarmos, estaremos sendo guiados. Eu me lembro daquela imagem bíblica, daqueles porcos todos jogados pela ladeira, sem saber nem porquê, levados por uma onda. E tem tanta literatura que fala sobre isso, sobre o despertar da humanidade, o despertar da consciência, a chave da felicidade, a chave da luz, a meu ver, está em trabalhar diariamente a autoconsciência. Um ser desperto, ele é capaz de ver a verdade onde ela está e ele não se convence de qualquer mentira. Entende? ele enxerga. Ele enxerga. E isso vai, aos poucos, despertando uma conexão interna, e essa conexão interna, ela passa por o ego, que somos nós, nossa carteira de identidade, nossa história biográfica. E a comunicação com o nosso Deus interno. Por isso é que todas as respostas partem da resposta interna. Busque dentro que você conseguirá agir fora da melhor maneira possível. Aí, como fazer essa conexão com esse Deus interno? Tem várias maneiras, quer dizer, a filosofia oriental, já há milênios, cinco mil anos, tem a meditação, tem a yoga, que é um exercício, uma prática de se ouvir e de parar a desacelerar o cérebro. Porque a mente, ela é como um macaquinho, ela pula de um lado ao outro, uma ideia para a outra, e você não tem tempo de perceber o que se passa aqui e agora. Então, a yoga, a meditação, é uma técnica, é um instrumento de estar com você, de gostar da sua companhia, mesmo que estando em público, mesmo que estando entre amigos ou no social. Outra técnica, qualquer terapia que te leve a se auto-observar e se acolher nos defeitos para poder ter tempo de educar essa criança interna. Por que, como nas famílias, os pais que não educam seus filhos, que não prestam atenção a eles, ao que eles necessitam, acabam criando vândalos. Ou então, pessoas que vão buscar muito, ter muito trabalho para poder encontrar o que os pais vão nos ajudar na infância. Agora, nós temos que fazer isso conosco, porque nós temos uma criança que foi ferida lá, pequenininha, e já trouxe feridas, várias feridas, para que cada caminhada, cada corpo novo que receba, dê uma chance de se lapidar. Então, essa criança interna precisa ser primeiro acolhida, não rejeitada. Depois de acolhida, você conversa, eu costumo, às vezes, conversar em voz alta comigo mesma. Então, se eu estou em casa, sozinha, à vontade, eu converso em voz alta, eu converso com a minha criança. Antes de dormir, eu peço a esse Deus interno que tem todo o registro da minha trajetória, todas as subpersonalidades que eu fui no passado, eu conheço só sete, mais oito, mas existiram inúmeras. Eu conhecia as sete, oito, que eu trouxe para trabalhar nessa vida. Mas, levei muito tempo, depois que descobri, que reconheci, identifiquei, para ir lapidando o reflexo dessas vidas passadas na minha atual. E hoje em dia, eu tenho a alegria de dizer que esses, os defeitos, eu acolhi e deixei para trás. Aceitei, acolhi, perdoei e deixei para trás. E as qualidades, aquilo que eu aprendi, eu trouxe, somo, à minha vida atual. Entende? E identifico o tempo todo a culpa daquele anterior, ou a coragem, entendeu? Daquela outra pessoa que eu fui. E eu vou acolhendo essas qualidades e fazendo uso, e vamos dizer assim, agradecendo todos os erros e acertos. Entende? Isso é o que nós precisamos como terceiro, ou quarto item para enfrentar esse mundo. É nos integrarmos. Entende? Acabar com essa separação que o mundo de fora está apresentando, mas que isso vai terminar em breve, breve, 10, 20, 30, 50 anos. Mas por quê? Porque essa separação, essa dicotomia, está em final de ela. Entende? A Terra, já acelerada como está, ela já começou a adentrar na quinta dimensão. E a quinta dimensão é a integração. E nós temos que trabalhar isso corpo, mente e espírito também para estarmos em harmonia com a Terra. Então, eu acho que todos que estão aqui já trazem essa intenção. Ninguém estaria aqui às duas horas da tarde, entendeu? Como vocês sempre veem, para ouvir, debater, refletir sobre temas tão diversos e importantes. Entende? Que vão nos ajudar a integrar dentro de nós essa diversidade. Entendeu? Porque nós temos diversidade só na biográfica, já temos uma imensa diversidade. A genética do pai, a genética da mãe, dos ancestrais. Entende? Aí junta com as experiências e o registro acástico que temos dentro de nós de todas as vidas passadas, de tudo que nós já vivenciamos. Está tudo registrado. É por isso que nós podemos acessar. Está tudo no nosso campo mental e emocional. então, essa noção de que nós temos um potencial maravilhoso dentro de nós para nos ajudar nessa integração, naturalmente você verá o processo se integrando ao mundo externo. Entende? Junto com a terra e com a humanidade. Porque está visível que essa separação já chegou ao limite máximo. Daqui não tem mais é sobre luz separada ou integra ou não vai sobreviver nessa dimensão de quinta. vai sobreviver de terceira e quarta na terra velha. Entendeu? A terra nova vai se expandir e aí nós vamos ficar vivendo como se tivesse um vidro entre a terceira e a quinta. Entende? Eu não quero isso. Eu quero estar vivendo a quinta integrada. Entende? Mas é uma opção de cada um. Agora, se todos podemos trabalhar essa integração vai ser melhor porque a integração nos livra do karma. O karma é dor, é vitimização, é sofrimento, é passado. Porque nós é que trazemos essa dor e o passado porque nós acreditamos que ela existe ainda. entende? E tudo aqui, como já disseram os mestres na terceira dimensão, é ilusão. Porque está separado, é uma ilusão. Se você acredita que você é feio, você se sente feio. Se você acredita que você não pode ter felicidade, você não terá. Quando a gente chegar na quinta, isso não existe. Não existe livre-arbítrio, então se fala porque só existe um caminho que é o seu da luz e fora é luz também. Dá para entender essa questão de unidade e separação? Porque até a terceira o mundo é dividido dentro e fora. Quem estava aqui até então, fora as exceções, estava dividido entre isso e aquilo, entre direita e esquerda, entre feio e bonito, entre posso e não posso. Entendeu? Quando você se integra internamente, essa questão não existe mais. Isso não é mais realidade para você. Você é o que você é e o bem e o mal estão juntos, integrados e é uma outra coisa. Não é mais nem bem nem mal. Entende? Então, você não tem escolha. Eu quero ser boa, não. Você é luz. Entendeu? E aí, perguntando a um orientador espiritual meu, mas e como é que eu vou ajudar pessoas da família que não querem enxergar, isso me dói tanto, isso não é? Aí, ele disse, seja luz. No início, era difícil, mas seja luz. Mas eu não sou luz até entender que eu tinha que estar luz, pelo menos, quando estivesse em contato, e aí você vai desenvolvendo a luz. Por quê? Quando estou com aquela pessoa que está mergulhada na divisão, que está mergulhada na baixa autoestima, se eu aceito que ela está assim, não quero mudá-la, mas eu entro de coração a coração, na relação com ela, na comunicação, eu comecei a perceber que me surpreendia com alguns resultados mínimos. da mesma forma como eu faço com meus netos pequenos, quando eles estão lá na termosia e tal, e que se você entra com a divisão, isso, aquilo, assim, não pode, aí senta, fica do tamanho, olha no olho e faz uma pergunta, de repente, a pessoa cai em si e muda naquele momento e já vai experimentando outras atitudes. então, eu sugiro que vocês trabalhem essa parte em vocês, comecem a pensar na integração interna, o mundo está terrível aí fora, está assim, entendeu? Se a gente acreditar que a solução terá que vir de fora, a gente vai ficar meio deprimido. então, a melhor maneira que eu estou encontrando é trabalhar cada vez mais a minha integração interna, porque aí eu olho para aquilo e digo, não, vai haver uma solução, que eu não estou encontrando para isso, porque eu estou impotente diante disso, mas a luz, vamos dizer assim, existe um regimento para esse planeta, esse planeta tão primário e perdido não está solto no rabo da galáxia, assim a deriva, cada um por si. Não, tem, vamos dizer assim, uma coordenação geral até para impedir que aquelas pesquisas espaciais cheguem de uma maneira melicosa no resto do universo para desequilibrar o universo. Então, tem um comando geral acima do terreno, entende? com bases diferentes, não com as mesmas regras e princípios desses governos terrenos. Então, eu passei a acreditar que, assim, existem coisas que eu ainda não entendo, vou continuar estudando, vou continuar ouvindo, lendo, entende? Mas, eu preciso dar conta do aqui e agora, da minha vida, da minha relação com esse mundo e ajudar cedo-luz. E esse cedo-luz, eu descobri que seria, naquele momento, eu conectar a luz, mesmo que depois eu perca, mas eu volto, então eu vou e volto. Então, de coração a coração, me comunicar com essas pessoas, da família, amigos e com os pacientes também, porque quando eu entro para trabalhar, eu esqueço tudo e conecto, entende? E essa conexão com aquele campo, né, do paciente, é que ajuda a entender e respeitar aquele paciente nas limitações dele e, assim, ajudá-lo a ir mais longe a cada passo. Tá? Então, eu acho que essa pergunta, se estamos prontos para o mundo que nos espera, ela não pode ser respondida de uma vez só. Ela precisa de uma reflexão, de uma auto-reflexão e de uma disposição de pegar, arregaçar a manga e esse trabalho diário de conversa consigo mesmo, de conexão interna e de começar a acreditar, sim, que você ainda não é luz, mas você tem uma luz dentro de você e que você pode exercitar essa integração para que você se torne luz. Porque a gente costuma não pensar o quanto nós temos um Deus interno. A filosofia oriental sempre disse isso e eu nunca acreditei muito há anos atrás. nós buscamos o Deus fora. E está agora mais claro e mais provado que todos temos o nosso Deus interno. Ele só está lá adormecido, desconectado de nós. Porque durante a caminhada terrena fomos perdendo o contato com essa divindade. até porque os escritos da maioria, Jesus nunca falou nada, mas escreveram por ele e depois esses escritos passaram por vários concílios e que foram modificando segundo o interesse do Papa da época, com o rei da época, com o imperador da época e foram tirando isso. Isso dá muita liberdade para o povo pensar. Bota aí uma culpa, então bota lá uma frase ali, modifica e espalha um pouquinho de culpa porque a culpa contém a libertação. Quem pensa demais, quem acredita demais na sua luz vai acabar se revelando e o dízimo não vai chegar até nós. Então, o quê? É assim mesmo. Exatamente. Então, nós temos que realizar todos esses conceitos, todas essas crenças e buscar a verdade que tem nesses escritos, buscar a verdade que tem em nós e começar a participar disso, a participar desse processo e a melhor maneira é participar com a nossa transformação. Se cada um buscar a transformação diariamente, eu posso garantir que eu nunca evoluí tão rápido como até três anos atrás, três, quatro anos atrás. Ela é linear. Eu posso afirmar a vocês que a vibração do mundo não está mais tão linear. Para quem quiser abraçar essa teoria e experimentar, ela não está. Um insight que às vezes eu meditava, fazia, levava às vezes seis meses, um ano, dois, três. Agora, pode vir em uma semana, duas semanas. Antes de dormir, eu sempre me conecto com o meu Deus interno. Converso em voz alta e digo qual é a minha intenção, o que eu estou precisando para o dia seguinte ou para a semana. Descansar. E às vezes não vem no mesmo dia. Imagina, eu falo, repito, na outra noite. mas às vezes em menos de duas semanas eu estou preparando o café da manhã ali naquele silêncio. Pronto, chega. Chega assim com uma comunicação mental. Eu digo mas eu não tinha pensado desse jeito, nessa coisa. E aí vou botar em prática e funciona. Então, eu fico surpresa porque eu tive uma carreira de autoconhecimento muito linear. Fiz aquilo, depois fiz aquilo, estudei aquilo e aprendi um pouco com aquilo. E agora é como se tivesse o tempo espiralado. O tempo da quinta dimensão que não é assim, é assim. Então, você pode chegar rápido a uma resposta. Eu garanto a vocês que se vocês tiverem essa intenção e começarem a praticar, vocês terão respostas. Começa no exercício quando a gente vai para a academia malhar, o abdômen, as pernas, a gente leva tempo para o resultado aparecer. Seis meses para aparecer um pouquinho de diferença. Vai demorar um pouquinho também. Mas depois que vocês pegarem o ritmo, as coisas se aceleram. E é porque existe uma ajuda intensa, extrafísica, uma ajuda muito grande para que a humanidade acelere e vá mais rapidamente para esse ponto da quinta dimensão para aproveitar essa transição junto com a Terra. Certo? Então, agora, eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, ou questionar alguma coisa. é a hora que você começa a descobrir o déjà-vu. Sim, o déjà-vu e a lei da sincronicidade. o universo responde. E se você estiver atento aos sinais, você vai entender. Então, vale pedir também ao seu Deus interno que te ajude a interpretar corretamente os sinais. É outra conexão importante. É como se a gente estivesse relegando os fios internos do nosso computador para que ele funcione direitinho. Oi? Diante do que você colocou, apareceram vários insights que eu já tinha visto há muito tempo, a partir até da própria pandemia. E um deles foi uma coisa... Quer dizer, não existe coincidência. Quando você fala de integração, o primeiro panfleto que eu divulguei, isso há 500 anos atrás, que eu estou formada há 30 anos, foi Integração Corpo-Mente-Espírito. E quando eu coloquei isso, as pessoas, que é na parte do seu psicólogo, você não pode falar em espírito, porque você é da ciência. Aí eu coloquei espírito, para mim, é essência. E hoje, eu me realizo como profissional justamente nessa parte, que eu procuro na terapia colocar tudo isso que você falou. O acolhimento com o cliente, perceber como ele está. E perceber que todos nós somos realmente divinos. Então, tenho muito o que agradecer. Parabéns para você que está botando em prática já há tanto tempo. Não, e é uma coisa que me chamou a atenção, o que você falou agora. Eu fui uma pessoa educada no Espiritismo, filha única, não podia fazer nada. E hoje, eu percebo que eu conquistei muita coisa, mas não no externo, no interno. Que é onde ela está, a verdadeira vida. E eu aprendi muito, não sei se você conhece, com Luiz Gasparello. Sim, lembro dele. E eu fiz durante sete anos justamente essa aproximação que ele ensinou a gente na terapia, que não é só falar, é ver além. Então, isso não tem nada a ver com religião. Não. E espiritualidade, para mim, é essência, é consciência. Então, agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo de te rever, porque eu já te conheço há bastante tempo. E parabéns. Obrigada, obrigada. E, partindo disso, quando você fala de que a maioria acha que falar de espírito não é ciência, o caminho, está cada um pouco para um congresso em Portugal, e já há anos que existem esses congressos. Eu fui em 2017, agora eu tenho um, agora em Júlio, e é sobre ciência e espiritualidade. E é um tema que eu venho debatendo já há algum tempo. Por quê? Porque a gente sempre ouve falar que a ciência materialista, uma medicina também materialista, uma física materialista, desde o final do século passado, que ela já sofreu abalos nessa materialidade, com Einstein, mas depois foi desenvolvida a partir de Einstein a física quântica, no meado do século passado, e hoje em dia está presente, eu vou estar junto com a Amit Gotswami nesse congresso, que foi alguém que eu estudei também. Eu estudei os livros dele, eu devorei os livros dele, entende? Porque no final do século passado, ele era o que era um esplendor nessa linha. E, vamos dizer assim, pouco se falava disso. Nesse século agora, já se fala muito. Quer dizer, embora a Universidade de Virginia, no século passado, já tivesse chamado o meu tio-avô, que era um médium fortíssimo, ele já fazia essas pesquisas, mas ele morreu antes de ir. Ele já estava muito idoso, morreu em 73. E foi justamente nesse ano que eles haviam chamado que eles faziam pesquisas com os médiums, na Rússia também, nas universidades, para ver como é que funcionava esse... funcionavam os campos. Telepatia. Telepatia, exatamente. os que... Agora temos o Hubbard, que fala dos campos morfogenéticos, e tem uma série de estudos, mas não se encerram passando. A própria... Você falou que a terapia de vida passada, hoje, na física, você comprova pela teoria da nanolocalidade. Isso. Isso aí é totalmente provado. Já é... Já é ciência. Já é ciência. Em física, você voltar ao passado já é uma coisa normal. Já é aceito. Já, totalmente. Que bom essa sua... Essa é uma parte que é muito importante trazer isso. E o Amit, ele fala muito. Ele fala sobre... Psicologia da alma. Psicologia da alma. E é isso que é importante quando alguém fala que espiritualidade não é ciência, ou que fala de espírito não é ciência, vocês já terão argumentos de que não tem... É... O Amit, Godswami, que ele tem mais dezenas de livros, entende? Inúmeros de livros. E ele é um cientista, entendeu? Que depois... E era um cientista, professor universitário nos Estados Unidos, porque ele viveu sempre, estudou nos Estados Unidos. E ele dedicou, já no final de carreira, aposentou-se, ele vive, está com 80 e poucos anos, e ele vive correndo o mundo e espalhando a ciência espiritualizada. Ou seja, isso já era previsto por Ramatiz em psicografias em 1950, porque eu li livros do meu tio, que ele estudiava muito isso, e ele justamente falava de que breve, com a nova era, a ciência e a espiritualidade caminhariam juntas. e eu nunca esqueci isso, porque eu era criança, bem adolescente, e eu digo, não, eu vou, eu vou entender isso, porque eu já achei fascinante. Entende? Que era uma coisa que, era uma humilhação, você falar em espírito, diante de alguém que fosse materialista e de mente científica. Você era humilhado, não é? E que eu cacou. E que eu cacou. E que eu cacou também. Também fala. Tem que falar. A espiritualidade e a física. E a física. Então, boas dicas aí para vocês buscarem e tentarem ler e se informar mais, para ter argumentos, inclusive, para quem desfizer do que você estiver acreditando ou praticando. Excelente, excelente. E a autoconsciência também. E nós temos vários sentidos. Eu subi um, estive com ele também, e eu bravo agora e volto até a ser idade. É o que, tem vários livros do século passado também, na época que ele esteve aqui no Brasil, estivemos juntos com também o Sr. Gross. Patrick Drew. Não? Que bom. Excelidade não me apagou. Patrick Drew também. Tem vários livros. E ele, pelo viés da regressão de memória também. Ele era da NASA, cientista da NASA. E ele não esperou a aposentaria, abandonou num determinado momento e dedicou-se inteiramente a essa pesquisa, trabalhando com regressão de memória. Ele esteve com a Edith Fiore nos Estados Unidos, que já é falecida, uma italiana, psiquiatra, que também juntou um grupo com o Patrick Drew ou o Stanislav Groth para fazer trabalhos de regressão com grupos. Assim, faziam cientificamente, para ver quantitativamente, né, porque o trabalho no consultório tinha qualitativamente os resultados. E eles fizeram quantitativamente, né, cientificamente, para ver o número de mil pessoas em mil pessoas que regrediram, tantas confirmaram que a vida após a morte, que a guerra, não sei em que ano, causou tal prejuízo, enfim, editativamente. E a Edith Fiore foi uma cientista que realmente impressionou muito a cultura dos Estados Unidos que nos trouxe até a esse século agora, confirmando a ciência da mente com o Patrick Drew ou o Groth, que depois fundou a Transpessoal, que é a minha linha. A quarta corrente da psicologia foi fundada por Stavlap e Groth e Márcio e Márcio e Márcio Abril Maslop, que foi na terceira. Ele fundou a terceira corrente da psicanálise e depois avançou com esses pesquisadores e fundaram em 1975, mais ou menos, a quarta corrente que é a psicologia Transpessoal em que o Espírito e Deus no sentido de inteligência suprema que desconhecemos a forma, mas conhecemos os efeitos, dirigem e estão participando do mundo físico também. Derrubaram a ciência materialista. E eu acho que falta pouco para a ciência materialista realmente cair na real. Exatamente. Porque as evidências são tantas que só cego não conseguiu. que nos espera. É o mundo que nos espera. Esse é o mundo que nos espera. Exatamente. É a conclusão. Esse é o mundo que nos espera. Passar dessa divisão evidente, que é o clima, eu chamo de estertores da terceira dimensão. Esse caos mundial, querendo derrubar a luz, vamos ver possibilidade de luz, vamos derrubar. E as consequências, a conclusão disso, atravessando esse corredor polonês, nos espera um mundo que não é mais de expiação, não é mais de karma, não é mais de dor, não é mais de sombra e luz. é de, não há opção, é a luz. Regeneração. Exatamente. E aí a medicina vai mudar, mas já está mudando, nós já temos gerações novas, brilhantes, a política vai mudar, nós já temos gerações de jovens entrando na política com outro olhar. então em todas as áreas, na educação, na educação. Entende? Agora, foi um longo trabalho, o século passado começou, né, tanto na ciência, na educação, nós tivemos Hellinger em todas as partes do mundo, vários outros educadores trazendo novas versões para a educação, novo olhar. Então, eu acredito muito nesse novo mundo de regeneração, de colaboração, de unidade, porque a unidade interna vai refletir o mundo unido externamente. Ninguém querendo destruir o outro para ter poder, não, compartilhando cada qual tem o seu poder. Que é isso que eu percebo quando nos poucos contatos espirituais, que eu percebo na relação com as hierarquias de luz. Porque tem grupos que trabalham inclusive me orientando nesse novo modelo de quem quer o karma vai se extinguir. Poucos pacientes acabarão trazendo ainda a karma para espiar e a gente trabalha, mas muitos já estão buscando para entender essa unidade interna e já com essa noção. Então, eu observo e fico muito curiosa e faço muitas perguntas a esses mestres orientadores. Pergunto assim, como é que funciona? Às vezes eu tenho uma paciente da Holanda, que é uma brasileira que foi, mas continua fazendo online e os orientadores dela aparecem claramente coisas que não aparecem na normal, entendeu? Na kármica. E aparecem e às vezes a psicologia dá lugar para a espiritualidade entrar e eles mostram portais, coisas importantes que ela precisa vivenciar naquele momento. Então, eu sempre pergunto, mas como é que está por trás? Como é que esse grupo com aquele outro da paciente tal de Minas Gerais e eu vou investigando como é que eles funcionam? Agora, é o que nós vamos ter no nosso futuro breve. Eu espero que até o fim desse, até 2050, a gente já tenha assim configurações também. se concordou com ele. O que é o senhor? O senhor existe um cristal com o presidente do Brasil? Ah, fala-se o que é isso. Fala-se. Fala-se. Possivelmente, um cristal em 2040, 2046, será o presidente do Brasil. Para quem não sabe, o cristal são pessoas muito acima do normal. Já começaram a nascer a partir de 2010. 2010. É que vêm depois nas índigo. As índigo vieram preparar a chegada dos cristais. Exatamente. São índolas. É. Começou, começaram lá em 1950 com os... Como é? Os índigos. Os índigos, depois cristal, super cristal. Super cristal. Agora, o mil e diante é o super cristal. São pessoas de QI acima de 200. Acima de 200. E elas já nascem com a conexão com Deus em dentro. Exatamente. Conectado. Pois é, conectado no dentro e aí conectado esforço. Isso já é... Não é só... E acho que já está aqui. Já está nascendo. Já tem... Dizem que já tem dois no Brasil. Já tem dois no Brasil. Possivelmente, um desses vai ser nosso presidente. Exatamente. e eles já estão... Eles já estão espalhados, nascendo pelo mundo inteiro. Cada um vai para uma área. É um grande projeto. É uma arquitetura, esse projeto de renascimento, o carro que eu chamo, que agora é dármico. Eu fico pasma. É de uma engenharia. Espejou. O que nós falamos sobre você tem o seu Deus em terra. E você tem que ter a intenção em determinar o que você quer. Porque se você duvida, você fica... E fica no meio do caminho. Mas ouviu. Então... 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 Isso conclui a gente, nos deve concluir, que não tem outro caminho... Não tem outro caminho... A não ser... Você, o seu Deus em terra. Esse Deus que usa o cérebro de forma inteligente. A sua vontade, a sua intenção, precisa usar o seu cérebro a seu favor. Dando determinações e intenções que ele possa cumprir a seu favor. Tá? Se você vai numa reunião e você vai e encontra um rapaz e você está louca para arrumar um namorado, mas você olha e diz Ah, não. Ele é... Muitaria pro meu caminhão. Ah, eu não vou. Ele nem vai olhar pra mim. Ele não vai olhar pra você. Porque você vai se comportar como alguém que não merece ser olhado. Alguém que se esconde. Entendeu? A sua energia não vai expandir a ponto de impressionar aquela pessoa pra olhar e dizer... Entendeu? Isso nas coisas mais simples do cotidiano até nas mais profundas no mergulho, na sua profissão, no seu estudo, nas suas escolhas. Entende? É você, a resposta está dentro de você e o caminho é esse, tá? E aí, sim, você vai configurar no mundo externo os resultados dessa autoestima. Os resultados no trabalho, no estudo, nos amores, na orientação da família, tudo isso. Eu acho que, justamente, uma terra de expiação, de dor e expiação, é justamente isso, uma terra de ignorância de quem somos. Porque aí nós materializamos horrores. O que é materializado aí? Se configura, são horrores. Quando passarmos para a terra de regeneração, é porque a maioria está se amando, se respeitando, se comunicando internamente, buscando as respostas dentro, se acreditando deuses, que somos todos sementes de deuses. Eu vou encerrar mandando vocês imaginarem algo muito simples. Que é assim, essa conexão interna que vocês têm, vocês são apenas o dedo de um enorme espírito brilhante, com toda a sabedoria da sua história milenar, tudo registrado, tudo aprendido. É um ser que geralmente tem pelo menos oito metros de altura de extensão e ele cede um bracinho para materializar e encarnar. E ele se comunica passando essa sabedoria, mas nós não acreditamos que temos isso e a gente só é o que acredita que é. Então, você se acredita só nesse bracinho encarnado de um metro e oitenta ou um metro e sessenta, com ele ou cinquenta e nove, entendeu? Não mais que isso. então você vai viver como alguém desse tamanho. Quando você acredita que você pode abrir essa comunicação, essa chave, esse portal e viver um braço encarnado com um espírito de oito metros se comunicando, aí é outra vida. Você vai ver a diferença. Vale a pena começar. Tá? Vós sois deus. Isso, vós sois deus. Essa é a frase, viu? Ele está sabendo. que nós estamos falando. Antes de eu falar, eu queria pedir uma salva de palmas para o senhor. Para quem a gente tem uma referência ou que fez depoimento é o general Sérgio, que é o nosso presidente do clube. Ele teve que sair que ele é melhor presidente. É que ele tem agora esses três e meio uma visita que já estava jantando. Eu ia fazer uma pergunta, mais de vida avançada. A hora eu não vou, mas o que eu temo, eu a minha ideia é que eu aduno totalmente com o que foi exposto aqui. Aprendi muito hoje e até quero exteriorizar que não só com a senhora, mas também até com o que foi provocado. Exato. Eu acredito. eu acho que essa é a nossa finalidade. Agora, sem precisar de resposta, fica para a gente imaginar, a não ser que queira faça questão de falar. Nessa pergunta, estamos prontos para o mundo que nos espera? A senhora falou muito entre sombra e luz. e que nós estamos tomando velocidade, até porque fisicamente, sem ir para nada da física, nada disso, a gente sabe que os planetas cada um tem uma velocidade, porém, não sei se essa velocidade que cada planeta tem tem uma finalidade também. Então, eu digo o seguinte, tem óbvios que são fáceis da gente imaginar que vão se anteporra a essa tomada de força da luz perante as trevas, vamos dizer assim, até 2050. Porque, vejamos, toda a vida nossa está calcada em cima de uma coisa que nós não damos valor e muda. Com esses três últimos meses que nós vivemos aí, a nossa cultura já mudou. Pode vir uma cultura de quatro anos que vem uma cultura rápida e muda. A gente tem que ter consciência disso daí. Não estou falando de política, não, eu estou falando de realidade. E a realidade que a gente olha para frente, que a gente vê aí, é que, por exemplo, será que as religiões, como a senhora citou, a questão das encíclicas, dos papas, do papo, dos papas, será que elas não vão se opor? Porque vai de encontro nas culturas dela. Vou ter que citar mais uma vez o Noah Rale, quando ele diz que os deuses das religiões são mitos. E são. Esse deus interior que a senhora fala, assim como a criança ferida que nós temos dentro de nós, que todo dia o Tadashi, quando o Noto fala nas suas pregações de manhã, e ela existe, isso aí são nossos seres criativos. O Deus aí é sinônimo de criação, que é a nossa capacidade. Eu fui budista há seis anos, e se fala muito nisso, que cada árvore que a gente encontra no caminho tem tanto a acrescentar no futuro do mundo como todos nós aqui temos. essas coisas são muito profundas. Agora, a cultura que evige hoje em dia, ela é contrária a isso. Ou, não totalmente, mas, desses oito bilhões que estão aí, e todos nós sabemos que a maioria não tem essa consciência de sombra e luz, a maioria não tem. Será que é daqui, 2023, até 2050, nós conseguiremos transformar essa minoria e maioria? Ah, eu acho muito difícil. Vamos ter que contribuir, mas vai ser difícil. Ainda bem que eu devo estar no outro andar para ver. Olha, eu achei a observação excelente. Agora, eu acho que sim, 2050. Por quê? Porque, como eu falei no início, o tempo não é mais o mesmo. A ressonância de Schumann prova que de 8% até o 2019, ele cresceu, acelerou grandemente. Então, e vai continuar acelerando. Tem que ser em ritmos de fases, porque senão a gente não suporta. Para quem está sensível, eu percebo cada mudança acalhe, eles estão liberando flashes solares, a grande fraternidade. Então, esses flashes solares aceleram o despertar da consciência humana. É porque o tempo não existe. Não, e o tempo não existe, só existe aqui, o tempo linear. Não, não existe. Então, 2050, é o teórico. É dentro de um tempo. Agora, que é muito mais rápido do que a gente imagina que seria. Porque, se a gente pensar linearmente, voltava mais 100 anos. Entendeu? Não mesmo. Mas, como não podemos, não devemos pensar mais linearmente, temos que pensar nesses blocos de informação que chegam à memória da maioria. E você está falando desses quatro anos e agora, esses três meses que mudaram rapidamente, mas isso é o extertor. Eu vejo essa sombra como extertores. Eles estão metendo os pés pelas mãos. Eles vão pegar a corda com o que vão se enforcar. Porque está tão evidente que até cego, até cego, está vendo. Entendeu? Aí o cara reage e não quer entrar no assunto. Mas, está vendo. Então, eu acho que você está certa na questão, mas a resposta, eu acho que é só o tempo não linear. Eles estão se destruindo. Porque estão comendo. Sabe quando o cachorro fica atrás do osso, já não tem mais carne, ele começa a comer um ou outro. Eles estão assim. era um troço interessante. Eu não gosto muito de ficar com réplica, não. Mas, primeiro, eu fico contente da sua resposta. Mas, reparou um troço interessante nessa colocação que eu fiz e na consequente resposta sua, que nós mudamos o patamar de raciocínio. Quando o Cristiano entrou com a ideia de que o tempo não existe, mudou tudo. eu estou com a mania agora, que a Ana já não deve estar aguentando mais, tem uma hora que a televisão é meia, eu vou lá para ver o YouTube e eu fico vendo religiosidade, espiritualidade e astronomia. É o que eu amo. Se você misturar essas duas coisas, fatalmente vai dormir cheio de minhoca na cabeça. E vai dormir bem. não sei se vai dormir bem. Aí eu estou com o Pasalix, para tacar de graça aqui. Mas isso aí é que eu acho que vai provocar em todos nós essa mudança. E vejam bem, vejam bem, aí eu vou fazer, eu sou meio, com um bom cavalarião, eu sou bem transparente, né? Eu não me acerto muito de conversar com meus filhos, não sei como é que é com vocês. mas sabe por quê? Aí é todo choque de gerações, mas não no sentido de que uma geração é melhor que a outra, mas no sentido do foco de cada geração. A minha idade hoje me permite focar nesse tipo de coisa. Mas eu não vou querer que o meu filho que está desenvolvendo a vida, com um filho perturbando, que pode ser que seja um desses, eu tenho um neles de pé adotado. Um eu sei, os outros dois eu não sei ainda. que é as perguntas que essa criançada faz hoje em dia, tem que ter já uma ligação, alguma coisa, como eu disse, ela já vem com o chip trocado. Então, ele está ali preocupado, então meu filho que está ali preocupado, ele não está com esse foco. Não está com esse foco. Isso aí é outro óbito também, né? Mas dentro desse espaço-tempo a gente quer mudar, aí a gente não sabe. Olha só. Só um minuto, o espaço-tempo. Todas as palestras agora tu me pede um minuto. Pois é, mas o espaço-tempo que eu estou falando é o seguinte, realmente, tu precisa, eu falo, o espaço-tempo que eu falo é uma coisa muito simples de todos nós entendermos. A evolução do pensamento humano está tão rápida, está evoluindo tão rápido, se é que vocês não fizeram, ninguém faz. Há 50 anos atrás nós não tínhamos um celular. Hoje, o celular está ficando obsoleto a cada ano. 25 anos atrás. Pois é, então, a mentalidade, o conhecimento humano está dobrando. Dobrava em 1950 a cada 50 anos. Hoje, ele está dobrando a cada 5 anos. a previsão é que 2030 ele esteja dobrando a cada 12 horas. Minha gente, 12 horas. Pode dar um celular aqui, comprou, 12 horas, o dia seguinte, já saiu a coisa. Acabou. Quer dizer, serão coisas muito superiores a isso. Um espaço-tempo. Olha, só vai ter que contar. com o maior prazer. E aproveita, porque daqui a pouco vai ser de 12 em 12 horas. Olha, eu quero, eu quero em nome do Clube Militar, em nome do presidente, ele me pediu para falar isso, porque ele teve de sair, né? Agradecer a sua participação. Esse seu contributo, tenha certeza que é realmente pelo menos uma gotinha que ficou dentro de cada um de nós aqui, né? E ele é mais do que uma gotinha, ele é uma semente. E sendo uma semente, com certeza, ele vai florescer e ele vai produzir bons flores. Muito obrigado pela sua presença aqui e fiquem com o tom nosso agradecimento. Obrigada. a gente vai ter alegria de falar, porque ainda mais esse debate e essa conversa final é estimulante. Eu acho isso ótimo. Muito obrigada a todos. e a gente vai ter alegria e a gente vai ter alegria. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL